Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Bem cedinho agora, tô aqui no centro de Belmonte, sentadinha, esperando aqui, ó, o autocarro, tô indo lá pra guarda, ver se eu compro aquele tênis pra mim, porque, ó, eu tenho só esse aqui que eu falei que tá furadinho, né, que é o melhor pra caminhada, e tem aquele cor de rosa meu que não tem solado, né, então pra caminhada ainda é muito bom. Que bonitinho. Aí, gente, eu vou indo lá ver se eu acho, lá na Decathlon, aqui tem, na guarda tem a Decathlon e tem, ó, que bonitinho, tem a Decathlon e tem, que bonitinho, ah, vou ver, tem a Decathlon e tem a Sportzone, mas eu acho que eu vou lá na Decathlon, porque eu já quero comprar lá, eu acho que os preços lá são melhores, e não sei, né, encarnei com a Decathlon, e acho que tem mais coisas lá também. Então, vou lá na Decathlon, eu só vou numa hoje, porque é tudo extremo de um lado pro outro, tô a pé, né? Então, já aproveito pra fazer minha caminhada, vejo se eu filmo alguma coisa pra vocês, não vou ali no Centro Histórico ainda hoje, quero ver se eu vou um dia só pra ir lá no Centro Histórico, hoje eu vou mesmo pra resolver minhas coisas, e filmo pra vocês alguma coisinha ali do passeio, passeio não, da minha caminhada até lá pra comprar o tênis, né? Então, bora lá comigo, vou esperar chegar o ônibus e a gente já vai pra lá, pra guarda. O ônibus aqui de Belmonte, ele sai às 8h25, e ele tá 3 euros e... 3 euros e 50, 3 euros alguma coisinha pra ir, 3 euros alguma coisinha pra voltar, demora uma hora. Então, bora lá comigo, vamos ver se eu acho o tênis pra começar a caminhar de uma forma correta, né? Porque esse aqui, ele é bom, porque ele é velhinho, já tá bem assim, aderido ao pé, né? Mas, em contrapartida, o solado dele já não tá tão bom ali em paralelepípedo, pedras, né? Acaba machucando um pouco a planta do pé. Então, vou ver se eu pego um com solado ali bem resistente, mas que seja confortável, né? E não tão caro, ó, eu quero tudo num tênis só, né? Então, vamos lá, dar uma caminhada até a Decathlon lá de guarda, pra ver se a gente acha o tênis. Ah! E quero comprar uma sandália também de caminhada, porque às vezes tá quente, mas você quer caminhar e essa sandália é boa também, né? Pra ver se eu compro as duas coisas. Vamos lá? Queria um coloche, sabe, gente? O coloche, ele é super macio aqui em cima, ó. Pena que aqui não tem. Dessa vez que eu fui pro Brasil, eu não encontrei também. Acabei comprando aquele de couro lá. Ele é bonitinho, mas é bom pra passear. Ó, esse aqui já tá quase rasgando aqui embaixo, ó. Na verdade, eu nem compraria outro se não fosse o fato dele escorregar, sabe? Que o solado dele já tá gasto, então ele escorrega nos pedregulhos. Eu tenho medo aí de cair, né? Ó, lá vem, ó, lá vem. Gente do céu, que calor! Eu fiz uma atualização aqui no meu celular, sabe? E ele agora baixou um aplicativo que eu, agora que eu toco aqui, ó. Mesmo gravando. Ele já vira, tá vendo? Não preciso desligar. Eu tinha que desligar o vídeo pra ele virar. E agora dá pra eu gravar só com o dedo aqui e já faço a virada do celular pra frente. Eu acho que eu tinha outra marca que tem. Essa Samsung não tinha essa função antes. E aí agora eu fiz uma atualização, veio pra mim. Fiquei tão feliz, porque às vezes eu tô aqui e eu tenho que desligar o celular pra mostrar a frente. Daí tem que desligar o celular pra voltar pra mim, pra eu conversar com vocês. E agora, ó, coloca o dedinho aqui. Puff! Já vira pra frente. Gente, acho que não vai ter nenhum bar por aqui não, hein? Pra eu comprar uma guicha. Bom, diz que Guarda é a cidade mais alta do país. Daqui de Guarda, vê-se a Espanha. E também aqui, quando tá frio, neva. Também. Então, talvez, se eu tiver aqui no inverno ainda, eu não precise nem ir até a Serra da Estrela pra filmar aqui as neves. Aí eu venho aqui na rotunda direita. Será que essa aqui que é rotunda? Isso aqui não é uma rotunda, né? Vou perguntar. Olha, gente, que coisa mais rica do mundo. Mas, como todas as cidades aqui de Portugal, é um sobe e desce, né? Olha, que belezinha, gente, de flor. Abelhinha. Gente, olha que coisinha mais rica do mundo. São girassóis, ó. Estão todos de frente pro sol. Olha que jardim lindo dessa casa. Cada flor maravilhosa, olha. Nossa, amo flores, gente. Ali mais um lugarzinho ali. Se você pegar uma água ali, né? Pra ir tomando. Ou não, não é água lá, acho. O problema é que eu tô com vontade no banheiro também. Se você compra a aguinha, aí você quer ir no banheiro, né? Isso aqui é um pobreminha. Lá em cima, gente. Ó, dava pra ir por aqui também, né? A rampa, será? E agora? Será que vai por aqui ou vai por ali? O que mata a gente de não ter carro é isso. Quando você cair nesses lugares, assim, sabe? Aí você tem que vir pro meio da... Uma estrada. Aí você vai chamar táxi se não marcha. Espero que tenha táxi pra eu voltar, porque... Como que eu vou voltar nessa lonjura aqui? A pé. Se bem que assim... Já seria a minha caminhada, né? Mas tá muito quente, gente. É dar a volta ali, né? Chegamos, ó. A entrada é ali. O que será que eles fazem? Sempre a Decathlon no meio da estrada, né? Eles não pensam em gente que não tem carro, né? E não tem ônibus que venha pra essa região aqui, né? É. Será que é a entrada lá? Acho que é lá, né? Decathlon. Gente, uma loja desse tamanho da Decathlon não tem banheiro para cliente. Pode uma coisa dessa? Fiquei horrorizada de ver. Fora que eu não achei o tênis do meu tamanho, né? Tênis confortável. Tudo duro pra caramba. Agora eu vou tentar ir pegar um táxi lá na... no shopping via que tem a Sport Zone. Eu ia ter ido lá primeiro, né? Mas tudo bem. Tudo é experiência, né? Agora eu vou ver se eu acho um banheiro pra eu ir, né, gente? Achei um WC aqui. O moço não soube nem explicar que era WC do tipo do shopping aqui, sabe? Ai, credo. O único educadinho lá foi o Bruno que me atendeu. Muito educado e me orientou, assim, bastante lá. Mas o resto, pelo amor de Deus, né? Tomei uma água ali pra refrescar um pouco. Agora achei mais uma loja aqui que tem sapato e tem tênis também. Quem sabe se eu acho aqui. Vamos lá ver? Nessa loja aqui, ó. Se a side saldos a 70% vai que tenha, né? Vou dar uma olhada aqui, gente. Gente, fui lá na loja não tinha. Achei um bem confortávelzinho lá que tinha, mas... não tinha o meu número. Porque o 36 aqui de Portugal equivale ao 35 do Brasil. Então ficou apertado, sabe? Agora eu chamei um táxi porque pra ir a Borapé é longe. Então chamei um táxi e vou até o Lavi que é aquele shopping, né? Que lá tem a Sportzone. Quem sabe lá eu encontro, né? Porque não achei nenhum... Não achei nenhum tênis aqui, viu, gente? E esse confortável que eu vi tava a 50 euros. Quem sabe lá na Sportzone eu dê sorte, né? Comprei. Depois eu mostro pra vocês, tá? Agora eu vou descer que eu vou lá na casa de banho e vou lá no Jumbo ver se eu compro alguma coisinha pra beliscar. Que agora só tenho... Como fala? Só tenho ônibus pra voltar uma hora da tarde. São 10h30 agora. Aí eu vou no banheiro aqui e já volto pra gente conversar. Bom, comprei, gente. Tá aqui, ó. Passei ali no Jumbo também, comprei uma barrinha de cereal pra comer. Comprei uma salada dessas que vêm prontas com... Pera aí. Uma salada dessas que vêm prontas já com garfinho, sabe? que são quase meio-dia agora. E só tenho ônibus uma hora da tarde. Então eu vou dar uma... Tá meio pertinho ali já da rodoviária. Talvez dê pra eu sentar lá e comer essa salada que eu vou comer na frente de todo mundo mesmo porque eu tô com fome, né? Se bem que até dá pra aguentar ir até em casa, né? Mas vocês sabem que eu gosto é de comer, né? Então vamos ver se eu sento lá e como. Se não tiver muita gente, né? Senão eu vou ficar parecendo farofeira lá na rodoviária de guarda, né? Se não eu levo pra casa e como lá e como uma barrinha no ônibus vou ver o que que eu faço. E aí chegando ali na rodoviária a gente prozeia um pouquinho mais, tá? Ó, gente. Lá, ó. Dá pra ver a Espanha daqui, ó. Não sei onde que é exatamente, mas sei que aqui dá pra ver lá do lado de lá. Eu acho que é pra lá, Espanha, hein? Não sei. A fome venceu, gente. A farofeira tá comendo aqui, ó. Me afastei do povo. Abri minha saladinha aqui, ó. Não tô traçando ela. Eu tô morrendo de fome. Matei o que eu tava me matando. Achei o garfinho um pouco pequenininho, mas deu pra comer bem a saladinha. Muito gostosa. Paguei baratinhos, paguei dois e... Dois e alguma coisinha. Já vejo pra vocês quanto que eu paguei. Agora eu jogo ali no lixinho e espero meu ônibus pra ir embora. Comi com tanto desespero, gente. Tava com tanta fome que eu cheguei a espirrar o molho dentro do meu olho aqui. Outro dia eu vim aqui, outro dia eu vim aqui pra guarda, acabei comprando um lanche, sabe? Era frango, mas ele tinha um molho, assim, com bastante... Eu senti bastante gosto de soja, sabe? Falei, não. Ao invés de eu comprar um sanduíche que é carboidrato e tudo, comprei essa saladinha aqui que é bem mais saudável, né? Apesar que vem com molhinho cheddar, acho que é o molho, né? Mas mesmo assim, muito mais saudável do que o pão com aquele lanche lá. Apesar que aquele lanche tava bem gostosinho também. Bom, gente, eu vou ver se eu compro alguma aguinha agora pra eu tomar porque são ainda meio dia e 27 e ainda tem mais um tempinho pra ficar esperando aqui, né? Ai, mas eu tava morrendo de fome, gente. Vocês não fazem ideia. Que desespero. Eu não ia aguentar chegar lá. Eu ia chegar a duas e meia lá em Belmonte. Imagina, eu ia morrer. Ó, gente, meu tênis novo. Não sei que marca que é, nem vi marca, viu? Memory Foam Sheikersport Sheikersport Gostei, hein? Olha, a numeração aqui do Brasil aqui pra Portugal dá uma diferençazinha. A numeração aqui lá é 36, aqui é 38. O tênis. Bem confortável, bem macio, a palmilha de dentro bem também, amortece bem. Aqui embaixo também assim, bem que eu queria pra não escorregar, né? Pra ter um pouco de tração aqui nos locais que eu vou. Não gostei muito, não era bem a cor que eu queria, sabe? Deixa eu mostrar aqui no claro a cor. Não era bem a cor que eu queria. Mas, gente, entre a cor e o conforto, né? Preferi o conforto, né, gente? Porque tinha uns outros lá, sabe? Mas eles não tinham o conforto desse daqui. Esse aqui ficou justinho no meu pé. Falei, não, é esse aqui mesmo. Paguei 49 euros. Não foi um preço muito barato, também perto do que eu queria gastar, né? Eu tava falando assim, vou comprar no máximo de 30 euros. Porque eu queria comprar o tênis e mais uma sandália daquelas de caminhada também, né? Mas, gente, acontece que ou é uma coisa ou é outra, né? O único confortável que tinha era esse preço. Falei, vai esse, exemplo que eu mereço, né? E aí, o que que acontece? Deixa a sandália pro mês que vem, né? E eu vi uns outros lá de 12 euros, de 15 euros, tudo, mas tudo duro, gente. Falei, pra eu sofrer, não adianta nada, né? Então, o negócio é já comprar um bom de uma vez. Tinha uns outros powers também lá, da Nike, tudo, mas de 60 pra cima. Então, eu falei, ah, não. Esse aqui tá bom, tá confortável, não era a cor que eu queria, mas tá ótimo também, tá tudo sob controle. Então, acabei comprando o tênis novo, né, gente? Bom, vídeo de hoje é esse, eu tô morrendo de calor. Chegar agora, tomar um banho, porque eu tô, tomar uma água e descansar um pouco, porque olha que tá quente aqui, viu, gente? Bom, deixa um grande abraço aqui de Belmonte pra vocês, espero vocês em mais vídeos e vamos ver o que que nós vamos fazer, né? Se é passeando, se é batendo um papo aqui, aí eu trago mais vídeo pra vocês, tá bom? Beijinho, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.